Agora vamos ao noticiário local. E mais uma vez, o foco da notícia está em Mauá. Há alguns dias, exibimos uma matéria sobre o empréstimo de viaturas da GCM que a Prefeitura de São Bernardo realizou para a cidade de Mauá. Porém, a calamidade no município mauense continua. Desta vez, vejam os senhores, a empresa que realiza a locação de oito motocicletas para a Guarda Civil Municipal da cidade informou que iria recolher os veículos sob a alegação de falta de pagamento. Porém, uma nova medida foi tomada. A repórter Isabel Rufino traz agora todos os detalhes sobre esse assunto. Vamos ver. As dívidas que rondam o governo de Mauá continuam dando o que falar e trazendo grandes problemas para a segurança pública da cidade. A empresa RL Construtor e Comércio, responsável pela locação de oito motocicletas para a Guarda Civil Municipal de Mauá, havia informado que todos os veículos seriam retirados por conta da falta de pagamento. Porém, por meio de nota para a nossa equipe de reportagem, a empresa relatou que Abre aspas, esperamos até o último momento para que houvesse, por parte do governo liderado por Alaíde Damo, algum tipo de abertura de negociação ou quitação dos débitos acumulados, o que infelizmente não ocorreu. Tendo em vista a concessão de liminar do concedendo a Atila Jacomuzzi que reassumisse o cargo de prefeito, suspendemos por hora o recolhimento das motocicletas, com a perspectiva de abertura de diálogo com o município e a nova administração. Fecha aspas. Os serviços estão sem pagamento desde março deste ano, acumulando uma dívida de R$ 165,2 mil. Com essa situação, o município maoaense passa a ter apenas 14 veículos de rondas policiais circulando pela cidade, sendo que nove deles são emprestados pela prefeitura de São Bernardo do Campo. Que coisa, hein? Olha, nós também entramos em contato com a prefeitura de Mauá para saber qual posicionamento será tomado para resolver mais essa questão. E até o fechamento da nossa edição de hoje, não recebemos nenhuma resposta.